Olá, estamos começando mais um bate-papo jurídico pela Local TV, canal 25 da NET. Eu sou a Ariadne Sandroni e estou aqui com a doutora Regina Arisa. Nós vamos hoje responder algumas perguntas de telespectadores. Né, Regina? Isso, é um prazer estar aqui, conversar é sempre bom, o bate-papo vai elucidar várias questões que nós vamos abordar aqui no programa. Da minha parte, me cabe falar sobre acidente de trânsito. Nós temos hoje uma quantidade muito grande de acidentes, desde os pequenos, desde os mais leves, até os mais comprometedores, com um grande número de vítimas. Então, vamos abordar alguns temas que os telespectadores vão trazer para nós sobre o assunto. Nós vamos falar um pouco sobre a responsabilidade civil, que é a parte da indenização do acidente. Também da responsabilidade penal, que trata da questão punição, a quem punir, como punir, quem se responsabiliza pelo quê. Então, acredito que seja um tema bastante interessante para dissipar muitas dúvidas que a população tem. Com certeza, e elas existem. São bastante recorrentes todas essas questões. Na hora do desespero de um acidente, as pessoas não sabem como proceder. Exatamente. Para o advogado desesperado, quando existe esse tempo de questionar um advogado. Exatamente. Não tomam as cautelas necessárias no momento do acidente. Porque quando nós temos um acidente, as pessoas pensam em duas coisas no momento do acidente. Os danos do veículo ou os danos das vítimas, o que é bem pior. Mas elas esquecem que tem uma consequência jurídica isso tudo. A responsabilidade civil, né? E às vezes você tem que pegar isso no momento do acidente. Porque depois que se constitui a cena, fica mais difícil realmente de se defender ou de realmente punir a pessoa que causou o acidente. Muito legal, Regina. E da minha parte, nós vamos conversar sobre, responder algumas questões de alguns telespectadores quanto à aquisição de uma empresa. Sim. Quais são os cuidados que tem que se tomar, né? Uma empresa que já está em andamento, que eu vou sugerir fazer um contrato com cláusula resolutiva para ter a possibilidade daquele que está comprando analisar. E, aliás, também é importante ver se for uma franquia, por exemplo, essa franquia tem que, deve haver por parte do comprador o cuidado de contatar a franquia e saber se não há uma oposição por parte da franquia em que ele continue e dê continuidade com a franquia, né? Com a empresa que já está em andamento. Porque não adianta nada você comprar a empresa e depois a franquia vai fechar as portas para você, né? Exatamente. Então, você não preenche os requisitos para fazer parte do nosso grupo. É bom começar certo. Exatamente. Então, são vários cuidados que podem ser discriminados no contrato para evitar problemas futuros. Como também vamos verificar outros assuntos, como, por exemplo, a negociação de um imóvel para a empresa, para servir de sede. Também uma outra questão interessantíssima é sobre os contratos digitais, contrato de fornecimento, compra e venda verbal, em que hoje não tem mais os contratos escritos. As empresas fazem pedidos por e-mail, por SAP, por e-commerce. Então, quais são as implicações dessas compras através de sistemas digitais e verbais, sem maiores explicitações. A informação informática está aí, né? Exatamente. Temos que trabalhar com ela. Exatamente. Como proceder e quais são as consequências. Muito bom. Então, vamos a um breve intervalo e já já voltamos. Não saia daí. Vamos ao passo a passo a passo a passo. Olá, estamos de volta. Vamos agora responder algumas perguntas que os telespectadores fizeram para a doutora Regina. E você que está em casa, tiver dúvidas, quiser solucionar alguns problemas e não sabe como começar e queira nos questionar, mande-se um e-mail que nós responderemos para você, pelo menos dentro do possível do tempo que nós contamos aqui, né doutora Regina? Sim, com certeza. Vamos para a primeira pergunta? Pois não, vamos lá. Então, vamos lá. Doutora, como proceder nos casos que envolvem acidentes com motoristas alcoolizados? Bom, com relação a essa questão alcoolismo, o tema é bastante polêmico, né? A gente está tendo aí uma campanha muito grande para que se previna acidentes por alcoolismo. Já chega aqueles acidentes que você não pode controlar. O alcoolismo você pode, você pode prevenir. Então, as campanhas estão sendo muito firmes para que isso aconteça. A questão do alcoolismo, ela é dosada. O alcoolismo, ele tem taxas para você apurar após o acidente ou mesmo numa blitz. Não precisamos ter acidente de trânsito para apurar o alcoolismo. O alcoolismo, o guarda mandou parar, você para e ele apura se você está alcoolizado ou não. Já é o suficiente para se haver taxas. Então, há taxas sanguíneas ou no bafômetro, são taxas devidas que a legislação não permite acima daqueles valores. Quais são essas taxas com essa última alteração que teve na lei? Olha, em questão de sangue, se você tirar sangue, são 6 decigramas por litro de sangue. Difícil apurar. Difícil apurar. Porque pelos outros limites que tinham anteriormente, dava para falar, mais ou menos um copo de cerveja, uma taça de vinho. Eu acredito que deva ser zero álcool. Até mesmo um bombom com licor. Até mesmo um bombom com licor. A gente ouviu falar aí do anticépico bucal. Na dúvida... Tem várias lendas. Na dúvida não faz. O brasileiro é louco para dar um jeitinho. Na dúvida não faz. Já ouvi umas histórias. Quando a apuração é pelo ar, alveolar, que é o sopro no bafômetro, é 0,3 miligramas. É bem baixo. Esses níveis são bem baixos. Quer dizer, qualquer coisa que se tome realmente vai acusar. Dependendo do tempo que você bebeu. Depois de um tempo, claro, isso não vai ser acusado. Alcoolismo é uma infração de trânsito. Uma infração gravíssima. Considerada gravíssima. Sete pontos na carteira. Mais uma multa que hoje em dia está em R$ 1.915,40. Não é uma multa baixa, como era considerada antes. Não é mais simbólico. Não é mais simbólico. É doída já no bolso. Temos também a suspensão ou proibição de dirigir. E a retenção do veículo. Isso não é ou. São concomitantes. São concomitantes essas punições. Quer dizer, uma multa já é pesada e além de tudo é apreendido o veículo. Sim, tem isso. Além de ser uma infração, é um crime. Não é só uma infração. É um crime. Não precisa acontecer o acidente para ter esse crime. O simples fato de for pego ou alcoolizado já é crime. Sempre vai haver, Regina, a apreensão do veículo? Ou aquele que for pego numa blitz ou mesmo num acidente, ele não pode chamar uma pessoa que esteja, que possa dirigir o veículo? Sim, sim, sim. O veículo é apreendido no caso dele não ter como retirar um outro condutor. Ele não pode retirar o veículo, né? Isso é importante. É importante, é importante. Esse crime, ele prevê uma detenção de seis meses a três anos. Nossa, pesado, né? É, a população acha pouco. A população acha pouco. Diante de alguns acidentes gravíssimos que tiveram, realmente três anos para essas pessoas, esses familiares que perderam entes queridos. É, com todos os benefícios que a lei penal fornece ainda diminui. E nós temos a multa, que o juiz pode colocar uma multa também, né? Ser arbitrada por ele, né? Ser arbitrada pelo juiz, já não é mais aquela multa da infração. E também há uma punição com relação à carteira de habilitação, suspensão ou proibição de dirigir. Aí vai se ver a gravidade do problema, né? Então, o que fazer quando você se depara com um acidente em que a outra pessoa está alcoolizada? Boletim de ocorrência. Neste boletim você vai relatar o que você está passando e você pode juntar provas para ajudar depois. Temos mais uma pergunta, vamos ver qual é? Fugir do local do acidente para evitar responsabilidade penal e civil é crime? É crime. Fugir do local é crime. Está previsto no artigo 305 do Código de Trânsito. Está previsto como um crime com detenção de seis meses a um ano, né? Ou multa. Vai caber aí qual das duas penas, elas já não são mais cumulativas, né? Ou multa. Agora, vamos deixar bem claro que a fuga do local, o crime prevê que a pessoa está se eximindo. Ela está realmente fugindo da responsabilidade. Eu não quero responder por este crime. Este é o crime. Há momentos em que o cidadão precisa sair do local, porque a integridade física dele está em jogo. Então, nem sempre qualquer saída do local do acidente significa o dolo ou a culpa de estar se abstendo, se negando a assumir a responsabilidade. Há que se provar que ele fugiu intencionalmente, para fugir da culpa ou do dolo que ele é responsável. Há momentos, grandes acidentes, o condutor tem que realmente se ausentar, porque uma população revoltada com o que aconteceu pode aplicar a integridade física dele. Então, estar em uma rodovia com caminhões em alta velocidade, por exemplo, e se ficar ali no local pode ocasionar um outro acidente. Um incêndio, o carro pega fogo. Então, assim, tem que se apurar se realmente a intenção era essa. Isso a polícia técnica também vai apurar no laudo, né? Quando a vítima tem que fazer um laudo da polícia técnica, tem alguma perícia pela própria polícia? Tem uma perícia, mas a perícia não diz sobre a intenção do fugitivo. Isso seria por testemunha, então? Por testemunha, pelo próprio depoimento dele. Ele vai ter que alegar por que ele fugiu. Ok. Ok? Temos mais uma pergunta. Muito bom. No caso do menor, quando se envolve em acidente com vítima, a responsabilidade vai para os pais. E o menor, não é punido? Bom, a pergunta é interessante, né? Temos que, assim, voltar um pouquinho atrás. O que é menor? Quem é o menor? Menor é a pessoa de 0 a 18 anos. Esse é considerado pela lei o menor. Dentro dessa escala de idade, há que se diferenciar a criança do adolescente. Criança é até 12 anos, adolescente é de 12 a 18. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles dizem que o adolescente não pode ser criminalmente responsabilizado, penalmente responsabilizado. Então, ele não comete crime, nem contravenção. O termo certo é infração. Por isso que se fala tanto na televisão, menor infrator. Porque, realmente, ele não comete crime, nem contravenção. Ele é um infrator. Por quê? Porque a lei entende que ele não tem condição de entender aquilo que ele está fazendo. Ele não tem noção da gravidade do que ele está fazendo antes dos 18 anos. Então, quando acontece o acidente, como que a justiça vê? Bom, tem danos físicos, tem despesas, tem indenizações a serem reembolsadas. Você tem que pagar os danos que você causou à outra pessoa. Quem paga? Deveria ser o próprio menor. No entanto, há uma impossibilidade. Não tem como. Então, os pais é que... A não ser que seja um menor prodígio, né? Sim, aí ganha o seu próprio sustento e tal. Que não é muito normal. Então, os pais acabam se responsabilizando pela parte civil, a parte da indenização. O proprietário do veículo que deu o veículo para o menor dirigir, ele arca com a multa e ele também incorre num crime, que ele permitiu que uma pessoa sem habilitação dirigisse o carro dele. Então, o proprietário também está envolvido. E o menor? O que acontece com o menor? Se for criança menor de 12 anos, há um tratamento todo, não é tirada a liberdade desse menor. É feito um tratamento junto à família e à comunidade. Se ele for menor, mas entre 12 e 18 anos, que é o adolescente, pode ser retirada a liberdade dele, sim. E há um tratamento mais sócio-educativo para esse menor. É o que acontece nesses casos. Muito obrigada pelas respostas e você, telespectador, se tiver mais algumas dúvidas, mande para nós. Bom, depois de tantas informações importantes, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com a doutora Ariadne, dando mais informações sobre empresa. Bidu Casa e Acabamento Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Para esse último bloco, nós vamos conversar aqui com a doutora Ariadne, especialista na parte empresarial. Acho que existem muitas dúvidas para o telespectador que tem intenção de abrir uma empresa, ele quer ter um negócio próprio, as pessoas estão querendo agora sair da condição de empregado para ser patrão. E aí, como é que tudo funciona? A coisa não é tão simples assim. Para você abrir uma empresa e começar bem um negócio. Como tudo isso funciona? Vamos para a primeira pergunta? A minha empresa, durante anos, forneceu peças para uma grande indústria. E eles fizeram um grande pedido e, de repente, eles desistiram dessa compra. Eu posso obrigá-las a fazer o pagamento desse pedido? Sim, esse é, como nós falamos no começo aqui do nosso programa, hoje com a era digital, a maioria, principalmente as empresas de grande porte, elas pararam de fazer, firmar contratos escritos. Sim. Então, hoje, esses e-commerces e esses pedidos digitais por SAP, eles não estipulam quais são as penalizações, como funciona, os percentuais de multa. Enfim, quando não há essa estipulação em contrato, e na maioria das vezes tem apenas algumas regras gerais, condições gerais, que depois, quando ocorrem as contendas, essas condições gerais, elas são bastante vagas e não resolvem os problemas. Quando acontece isso, há que se apurar, primeiramente, qual foi a intenção daquele que comprou. Então, vamos supor que seja um contrato verbal, que se formulou de forma digital ou mesmo por telefone. O comprador fez um grande pedido, então ele pediu vários itens, fez um pedido de compra. Sim. O vendedor, por sua vez, ele processou esse pedido, comprou, ou seja, dependendo da atividade, matéria-prima, ou ele comprou produtos, mercadoria, para fornecer para esse comprador e, do dia para a noite, esse comprador desiste, não quer mais. Como que faz? Tem que se apurar qual foi a intenção desse comprador. Primeiro, se ele notificou anteriormente, olha, não vou querer mais por tal e tal motivo, é justificada esse motivo pelo qual ele não adquiriu? O valor dessa compra, o vendedor pode pedir o ressarcimento? De que forma? Sim, porque se for comprovado que houve uma culpa ou um ato ilícito por parte daquele que comprou e simplesmente desistiu da compra, ele é obrigado a repor aquilo que ele encomendou. Mas, pelo que você falou, não há uma legislação? O Código Civil, ele fala que, assim, lógico, ninguém é obrigado, isso não está nem no Código, isso é o princípio da boa-fé objetiva, ninguém é obrigado a permanecer contratado com outra pessoa de eterno. Ele pode, em qualquer parte, pode rescindir o contrato a qualquer momento. Recindir, rescisão. Só que os limites do meu direito, como comprador, por exemplo, não podem prejudicar o vendedor. Então, esse meu direito de rescindir o contrato a qualquer momento, ele pode ser exercido, porém, desde que não cause danos para a parte contrária. Sim. O artigo 475, por exemplo, do Código Civil, ele fala, a parte lesada pela unidade de implemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Então, o vendedor, ele pode exigir que seja cumprido o contrato. Não, você encomendou, agora você, eu já comprei, já está no meu estoque, já está na expedição, você vai adquirir e você vai me pagar o preço. Se for impossível a resolução do contrato, a execução específica do contrato, se tiver algum evento, alguma hipótese impeditiva, aquele que foi lesado, no caso o vendedor, ele pode exigir perdas e danos, indenização por danos materiais, até dependendo do caso morais. Sim. Então, nesse caso, ele pode sim, mas tem que ser apurado. Geralmente, quando acontece isso, acaba indo para a justiça e deve ser realizado fazer perícia, para apurar se aquela mercadoria foi realmente encomendada. E a intenção também entra muito nesse caso. Exatamente. Daí caberá ao juiz entender se houve um dólar ou não, se dá para fazer, exigir o cumprimento do contrato ou condenar em perdas e danos. Muito bom, muito bom. Bom, mais uma pergunta sobre a abertura de uma empresa, a constituição de uma empresa. Vamos lá. Estou comprando uma empresa, quais cuidados devo tomar para não comprar gato por lebre? E aí, doutora? Bom, uma empresa em andamento, ela já vai ter todo um histórico de atividades, de práticas, tanto positivas como negativas. Então, se você vai comprar uma empresa que já está em andamento, você não vá batendo o martelo assim de pronto. É importante tomar algumas precauções, analisar a real situação da empresa, para depois não ter uma surpresa, depois que já foi fechado o contrato e você tomar a posse da empresa, ver o buraco que você caiu. Então, eu aconselho fazer sempre um contrato, um compromisso de compra e venda com cláusula resolutiva, em que você, comprador, você dá um prazo para o vendedor da empresa, dentro de um prazo razoável, de apresentar documentos em que se possa fazer uma análise dessa condição da empresa. Essa lista é uma lista bastante grande, então ela demanda aí pelo menos uns 30, 60 dias. Então, o contrato é dessa forma, eu vou adquirir a sua empresa, se depois que você me apresentar todos os seus documentos, eu concluir que é um bom negócio, eu tenho, o comprador tem a prerrogativa de concluir a compra ou desistir. E nessa lista, a gente coloca vários documentos, tantos os mais simples, como a qualificação dos sócios, contrato social, certidão negativa de débitos federais, estaduais, certidão de distribuidor dos cartórios cíveis, criminais e trabalhistas e federal, para verificar qual se tem passivo trabalhista, passivo federal, de execuções fiscais, estaduais, federais. Porque muitas vezes o passivo compromete o andamento da empresa. E também, também, os últimos balanços, o ideal seria dos últimos cinco anos, ou do prazo que a empresa já tiver de atividade, pedir os balanços, declarações de imposto de renda à pessoa jurídica, certidões negativas de protesto, analisar a situação dela junto ao PROCON, Serasa, como que é o histórico. Fica mais complicado comprar uma empresa em andamento do que formar uma. Com certeza, com certeza. E, aliás, a investigação tem que ser até um pouquinho mais subjetiva, porque ninguém vai querer vender a galinha dos ovos de ouro. Então, é bom também investigar o motivo da venda. Por que a pessoa está querendo vender? Porque se é tão lucrativo, tão bom, alguma coisa, por que ela está querendo vender? Nós tomamos todos esses cuidados para comprar uma casa. Isso, exatamente. Uma empresa, então. É, então, inclusive, tomem cuidado, porque a simples informação, por exemplo, do faturamento, faturamento não é lucro. Então, você se deixar levar, nossa, a empresa fatura 200 mil reais por mês. Um exemplo, isso não quer dizer que ela tem um grande lucro. Ela pode faturar 200 mil reais por mês e ter uma despesa mensal de 250. Exatamente. Então, o faturamento não quer dizer, não exprime a condição financeira da empresa. Exatamente. Como também os balanços também não exprimem. O balanço, a princípio, é para demonstrar qual é, como se fosse uma fotografia da empresa naquela data, a final de cada exercício. Mas, também nos balanços, existem provisões, existem estatísticas, existem aproximações. Então, o balanço, por mais perfeito que aquele profissional que fez, elaborou, tentou ser o mais próximo da realidade da empresa, ainda assim, ele não é definitivo para você poder analisar qual que é a saúde financeira dessa empresa. E, às vezes, o faturamento, você tem um tempo para ter lucro. Sim, com certeza. Você não tem um lucro imediato. Você tem, quando você tem uma despesa para comprar uma empresa, você, o primeiro faturamento vai tudo para cobrir aquelas despesas. Só então você passa a ter lucro. Exatamente. Então, cumprida essa etapa do contrato, da cláusula resolutiva, apresentados os documentos, você viu ali, olha, está meio estranho isso, isso aqui não está bom, vê que tem alguma irregularidade, deve ter uma cláusula nesse contrato dizendo que você tem que notificar o vendedor que não há mais interesse, sem necessidade de justificar. Simplesmente eu abro mão da compra e resolve o contrato para ambas as partes sem qualquer ônus para qualquer uma delas. Essa é a melhor forma. Muito bom. Evita muito problema. Com certeza. Vamos para a terceira pergunta. Estou negociando uma casa para a sede da minha empresa. Que conselhos a doutora pode melhor para fazer de forma segura? Bom, a compra de uma casa, seja ela para a empresa ou mesmo para fins pessoais, ela deve ter os cuidados de sempre. Ela deve, como eu falei, com relação ao contrato com cláusula resolutiva, ela deve ter aquela análise prévia de qual é a situação da casa. Certidões dos distribuidores cíveis, federais, estaduais, trabalhistas, enfim. Certidões, assim, pegar a matrícula do imóvel para verificar se existe alguma hipoteca. Ainda existe aquela certidão vintenária? Sim, existe. Que apura os 20 últimos anos. Além, eu pediria os documentos pessoais dos proprietários, não só a situação dos produzantes, dos segundos proprietários, não os proprietários atuais, mas os que foram proprietários anteriores. Eu pediria também, porque pode haver uma nulidade nesse meio tempo entre um vendedor e para o final que está constando a matrícula como atual proprietário, eu pediria do anterior. Que ficou camuflada ao longo dos anos. Exatamente. Agora, as precauções são sempre as mesmas, né? Verificação de passivo, em nome, hipoteca, penhora em processo. Agora, em relação à empresa, só tem que tomar o cuidado para verificar se no contrato social, não existe algum impedimento para a aquisição de bens imóveis sem seguir alguns pré-requisitos. Por exemplo, reunião de sócios ou apenas a maioria do capital social deliberando se pode fazer compra ou não. Simplesmente um administrador de uma sociedade lá assinar uma compra de um imóvel ou mesmo uma garantia real. Se ele não tiver poderes para isso, por força do contrato social, essa compra é nula também. Os demais sócios podem se insurgir com relação a isso, né? Mas as precauções são as mesmas, não existe... Muita cautela. Exatamente, como sempre. Muita cautela. Sim, mas a documentação e análise é trabalhoso, tem um custo, mas é a melhor coisa para evitar uma surpresa depois. Vale a pena. Vale a pena. Muito bom, muito bom. O tempo é curto, daria para desenvolver esses temas que nós tratamos aqui por horas e horas. Com certeza. Mas, infelizmente, nós temos que ficar aqui até mesmo para a gente poder até desenvolver esse mesmo assunto em uma outra ocasião. Com certeza, com certeza. Você, telespectador, que tiver a sua dúvida, mande seu e-mail, pergunte e que nós tentaremos responder dentro da melhor forma possível. Ariadne, muito obrigada pela companhia. O bate-papo foi muito bom. O bate-papo é muito bom. Elucida muitas dúvidas. A gente está sempre aprendendo. E o telespectador também. Obrigada pela participação. E até a próxima, né? Obrigada, Regina. Foi muito bom o nosso bate-papo. Os assuntos são interessantíssimos. Bastante. E fica para uma próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.